Durante uma perseguição policial, o carro dos suspeitos e a viatura da polícia militar caíram em cima de uma balsa em um estaleiro no rio Tietê. Eu quero ver as imagens, eu quero ver as imagens, Rodrigo, daqui a pouquinho a gente vai falar então com a Larissa que tem detalhes. Olha só que impressionante. Isso aí são imagens do nosso cinegrafista Ronaldo Carvalho no momento ali que a polícia fazia a retirada dos veículos junto com o guindaste. Os dois carros foram parar em cima da balsa. Era uma perseguição policial, acredito eu, que foi à noite, né? Então isso dificulta a visualização e em alta velocidade fica mais difícil ainda. Os bandidos perderam o controle, a polícia estava logo atrás, foi no embalo ali e ambos os carros pararam em cima dessa balsa. Que impressionante, hein? A Larissa Lima vai conversar comigo agora ao vivo e tem as informações dessa ocorrência maluca que aconteceu lá em Aracatuba. Boa tarde pra você, Larissa. Olá, Amas, boa tarde a você, a todo mundo ligado aqui no Brasil Urgente de hoje, uma boa tarde também. Pois é uma perseguição policial que acabou nessa grande confusão e em acidente ali próximo à região de Aracatuba, né Fabiano? O início dessa história começou assim. Segundo as informações policiais, as equipes da PM receberam um chamado, por meio de uma denúncia, de que uns suspeitos teriam então roubado a casa de um advogado, uma vítima de 58 anos na cidade de Valparaíso. As equipes foram até a residência do advogado, localizada no bairro Jardim Alvorada, em Valparaíso. Só que chegando lá já não encontraram mais os suspeitos e seguiram então nas buscas. Foi nesse momento que as equipes da Polícia Militar já solicitaram também o apoio da Polícia Rodoviária, que começaram a vasculhar por toda a região procurando por esses suspeitos. Segundo as informações preliminares, três suspeitos estariam dentro de um veículo, estariam fugindo já, né, depois de cometerem o crime de roubo na casa do advogado. Segundo as informações, né, o carro do suspeito seguiu pela rodovia Marechal Rondon, conseguiu entrar diretamente na rodovia. Depois, conseguiu também o acesso para ir para Eliezer Montenegro Magalhães. As equipes policiais deram o ordem de parada, é bom a gente lembrar disso, mas os veículos, então, o veículo acabou aí desrespeitando e seguiu por todo o trajeto nesta fuga em alta velocidade, Fabiano. Seguindo ainda nesse trajeto, né, o carro acabou pegando o acesso à prainha municipal. Foi nesse momento que os suspeitos pegaram a direção da área dos ranchos, próximo ao rio Tietê. E chegando lá, né, começou, então, seguindo essa perseguição policial. Foi nesse momento em que o dos carros, né, o carro não só dos bandidos, mas também das equipes policiais, acabaram caindo sobre as balsas, né, as barcaças que estavam ali próximo do rio Tietê. Né, as informações que nós temos é que o local ficava ali próximo ao estaleiro. Nas imagens feitas pelo nosso repórter cinematográfico, Ronaldo Carvalho, é possível ver o momento ali da retirada dos veículos policiais, do veículo policial e também do veículo dos suspeitos. Foram presos aí nesta ocorrência, Fabiano. Dois dos homens teriam assaltado a casa do advogado. Um homem de 33 anos e também um outro suspeito aí, que era um jovem de apenas 18 anos. O terceiro acabou pulando no rio e conseguiu fugir. É impressionante, uma história impressionante registrada ali em Aracatuba, nas margens do rio Tietê, um rio importante aqui no estado de São Paulo. Olha lá o golzinho branco, né, só faltou asa. Se tivesse asa, voava. E foi parar, o gol inclusive parou mais pra frente ainda do que a viatura da polícia. E eu repito, como eu falei no início do Brasil Urgente, ainda bem que essas balsas estavam ali. Porque senão os dois veículos teriam mergulhado no rio, um rio que é grande e provavelmente profundo. E aí seria difícil para os ocupantes saírem do veículo. Essa pessoa ali à noite não tem uma noção de onde ela está, da profundidade. Então nós poderíamos ter uma tragédia nessa ocorrência policial. Imagens aí do grande Ronaldo Carvalho, que está sempre de olho em tudo que está acontecendo ali. Foi no momento exato em que a polícia, junto com esse guindaste aí, fazia a remoção dos dois carros. O carro aí, o carro dos bandidos e a viatura da polícia militar. E olha, impressionante, viu Larissa? A gente vê a retirada dos veículos, ficaram bem danificados. Mas nós poderíamos ter tido aí mortes nessa ocorrência policial na região ali de Aracatuba. Larissa? E isso mesmo, Fabiano. Felizmente, nenhum policial ferido, né? Acabaram arriscando aí a própria vida para tentar capturar esses suspeitos. Mas felizmente aí, ninguém ferido e as equipes então conseguiram concluir esse trabalho na captura aí de dois suspeitos. Com esses homens ali também no veículo, né? Como você mesmo disse, por não ter ali caído no rio, eles conseguiram recuperar também alguns objetos que foram então roubados da casa da vítima, o advogado de 58 anos, na cidade de Valparaíso. As equipes conseguiram recuperar vários objetos, Fabiano. Entre eles, duas armas. Também foram recuperados relógios, joias, tudo que havia sido ali roubado da casa do advogado na madrugada então desta quarta-feira, ali por volta das quatro horas da manhã. Os dois suspeitos foram presos, Fabiano, mas as equipes continuam então na procura pelo terceiro suspeito que fugiu nadando por aí. Pois é, deve estar nadando até agora, porque se ele for para a margem, a polícia já vai estar lá esperando ele, né? A gente espera que ele seja encontrado vivo. Se o cara não for bom ali na natação, num rio desse tamanho aí, ele vai ter complicações. Olha a quantidade de objetos e bens pessoais que foram subtraídos pelos bandidos. Tem a arma ali também. Ó, bebida. Os caras não perdoam nada, né? Bebida, tem uísque, tem gin, tem ali perfume. Os caras pegam tudo. Relógio, corrente, dinheiro, né? Uma grande quantia em dinheiro ali também, se eu não me engano, até em dólar. E os caras passaram a mão ali em tudo e foram tentar fugir da polícia. E nessa hora, acabaram se metendo numa enrascada e ainda levaram os policiais juntos. Se tivessem caído sozinhos, tudo bem, mas levaram a polícia junto, o que é mais perigoso ainda, viu, Larissa? Impressionante essa imagem aí do Ronaldo, que mostra a remoção dos veículos, né? E as imagens ali do que foi subtraído dessa família lá em Araçatuba. Tá aí a imagem do Ronaldo Carvalho, que foi hoje de manhã lá e capturou tudo ali. A remoção do carro, dos dois veículos e os pertences e a recuperação dos objetos ali. Um belo trabalho da polícia no interior de São Paulo. Valeu, Larissa!